Olá turma eu sou o Bruno está começando o novo vlog aqui no nosso canal e me diz uma coisa tudo bem tudo certinho muitas novidades aí eu espero que sim aqui desse lado pessoal tá maior correria do mundo para variar daqui a pouco vai escurecer mas hoje nós vamos testar os corações e também abrir essa caixinha aqui que nós recebemos do nosso queridíssimo Cícero lá do CD Aves Ornamentais ele pessoal tá insistindo com força para que os nossos projetos com as plantas aquáticas dê certo e eu tenho certeza que a partir de hoje vai dar muito certo para você que é inscrito muito obrigado para você que chegou agora inscreva-se ative o sininho para não perder nada seja muito bem-vindo todo mundo deixando aquele like para dar aquela fortalecida clica aqui no joinha que ajuda muito isso clicou poxa muito obrigado então pessoal sem mais delongas vamos já começando abrir essa caixa aqui porque o que tem aqui dentro dela é sensível e se não der para gravar o vlog inteiro hoje a gente grava amanhã mas para vocês você daqui a pouco enfim vamos ver o que que vai dar aqui ó se são vamos abrir nossa caixinha aqui pessoal já tirei os paradrapos durex aqui da ponta e olha só o que que nós temos aqui gente do céu vazou um pouquinho aqui de água vamos ali perto da nossa caixa d'água que vai ficar melhor porque olha só a era já tá aqui de olho querendo pegar as nossas plantinhas aquáticas que acabou de chegar inclusive ela é suspeita uma das né de ter comido todo mundo e a ideia agora é cultivá-las aqui ó no nosso sistema de filtragem vamos ver com calma o que que nós temos aqui ó a primeira é alface d'água ó a raizinha bem enraizado vamos por aqui inclusive olha só as nossas eu acho que tá se proliferando bem não tá não pessoal já foi uma essa daqui é lentilha d'água não é ó não que que é isso aqui gente daqui a pouco a gente vê o que que é aquela ali vamos ver essa daqui ah essa daqui é a lentilha d'água olha foi elas que soltou o saquinho aqui mas graças a deus tem bastante ainda vamos soltar as mentiras aqui olha o tanto pessoal agora sim vamos pegar todas porque cada pedacinho aqui corta não vou deixar passar nada vamos fazer assim aí ó pegamos tudinho pessoal agora quero ver a gente perder essas plantas aquáticas tem água pés vamos por água pés a água pés vamos por aqui ó acho que aqui é tranquilo pôr água pés a água cai com pressão ali vai dar certo eu não vou pôr a lentilha aqui porque senão ela vai entrar aqui no final das contas vai cair ali e também pode ser sugada pelo cano não lá embaixo não porque ela explotou seria mais aqui no final das contas ia ficar ali mesmo vamos ver o que mais tem gente do céu tem muita água pés vamos por ele aqui também ah eu vou virar tudo aqui de uma vez espera aí vamos virar aí fica melhor pra gente ver ó peguei tudinho ó esse aqui é muito louco né ó a natureza é perfeita ela tem tipo uma boia que faz com que ele fique aqui flutuando ó o gigante doido pra gente comer os água pés eu vou deixar aqui em cima e os alfaces da água eu vou deixar lá embaixo ali vamos ver vamos dividir tudo do CB aves ornamentais para o aves ecriar agora não perde impossível agora né pessoal não tem predador essas aqui só tem a folha será que brota não sei vai servir de lição vamos jogar ali essas que tem sua folhinha olha só um verdinho já dá muito mais vida para as coisas né esse daqui acho que é isso né essa daqui boia para lá essa daqui alface alface gente não acaba ó ó ó a prova de fogo em prova de fogo buff buff tá vendo ó aqui ela ficou mais alta porque tem uma pedra vou tirar aquela pedra para nem correr o risco e no final das contas ó ela tá com o pescocinho dela ali eita gente olha onde ela achou ali ó demais vou ter que tapar aquele buraco ali também não faz sentido e aí pessoal o que que vocês acharam da divisão achou que ficou bacana olha só água pé ali alface da água e lentilha da água aqui embaixo para você que quer plantinhas aquáticas sério pessoal chama o cícero do CB aves ornamentais o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo ele consegue enviar para todo lugar do Brasil ó e a prova de que vai chegar está aqui pela terceira vez no aves e criar mas enfim vai dar certo ah tem mais um aqui ó que trem que é esse daqui isso daqui parece uma espécie de mini samambaia vamos ver vou deixar junto com os água pés ali apesar que vai cair aqui pessoal vamos pensar vamos pensar olha só a ideia é colocar esse cotovelo aqui ó com a boca dele virada para baixo assim não vai vir água da superfície teoricamente nós não vamos perder o problema que ele não tá encaixando aqui eu vou fazer um ajuste técnico vou aquecer essa ponta diminuir esse calibre para ver se eu consigo encaixar não vai desse lado muito menos desse aqui pessoal então vai ter que fazer isso aí vamos ver se vai dar aquecida ali não ficou tão simétrico da forma que eu gostaria que ficasse mas vamos ver se dá certo gente eu me conformo como pode 40 do branco 40 do marrom mas que encaixa deveria ser padrão né para facilitar nossas vidas vamos ver aqui ó maravilha encaixou agora é só colocar a boca para baixo beleza deu certo vamos soltar aquele último saquinho aqui aí não mistura a lentilha com essa outra planta agora que deu tudo certo pessoal vamos soltar aqui essa outra plantinha que é a zola ela realmente lembra olha só uma coisa mas a samambaia bem pequenininha deixa eu pegar um pouquinho da água né para a gente aproveitar tudo quanto é tipo de planta ó aproveitar todas as folhinhas vamos virar aí como é que a gente vai fazer tudo com uma única mão gente mas vai dar certo vocês acompanhar tudo sentir essa emoção né todo dia que chega planta aqui nós só avisar criar pronto eu dei uma pesquisada sobre essa plantinha aqui e assim ela ela tem um poder de se proliferar que é incrível o cícero até me alertou e falou Bruno não coloca ela junto com a lêmina que é a lentilha da água ali ó porque senão ela forma uma camada e mata a lêmina então vamos deixar ela aqui ó junto com os nossos água pés e ver se aqui elas viverão em perfeita harmonia tá vendo ó a boca do cano ficou lá no fundo a água desce sem fazer a mistura dela e vamos torcer para que continue assim opa opa deixa eu afundar um pouquinho mais aqui prontinho pessoal parece que elas já estão se proliferando olha o tanto aqui gente era um saquinho cobriu pelo menos a metade da caixa d'água maravilha prontinho nosso ajuste técnico deu certo olha só ficou bem verdinho agora vai vai pessoal se são se você tiver do outro lado assistindo mais uma vez muito obrigado por reviver a esperança das plantas do aves e criar vamos cultivar com muito amor e carinho e dessa vez quando tiver filhotinhos aqui teremos uma boa produção para poder distribuir para filhotada porque isso daqui pessoal de verdade estimula o filhotinho a querer comer e você sabe a partir do momento que ele come ele começa a se desenvolver e ficar forte e saudável agora eu já cheguei aqui em casa no aves e criar mas antes de vir para cá eu fiz uma ovoscopia daquela última leva de ovos de ganso africano que nós levamos para lá então vocês vão acompanhar como que ficou o resultado e daqui a pouco eu volto para a gente fazer juntos da pata aparecida vamos lá pessoal aqui estão os quatro ovinhos que nós colocamos por último aqui na nossa chocadeira vamos começar então fazendo ovoscopia aqui pelo primeiro vamos ver aparentemente opa opa cadê a bolsa de ar esse aqui pelo visto não está desenvolvendo pessoal olha só na dica de nada nem bolsa de ar tem vocês estão vendo começamos aqui com o pé direito mas calma porque temos mais três ovos aqui na verdade com o pé esquerdo né vamos ver esse daqui opa opa vamos virar olha 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 aqui olha lá o embriãozinho se mexendo vocês estão vendo pessoal gente por enquanto está tudo indo muito muito bem temos o primeiro aqui em pleno desenvolvimento vamos ver o terceiro eita está meio estranho esse aqui gente aqui ó está desenvolvendo olha lá ó em pleno desenvolvimento maravilha pessoal o que está me estranhando é a bolsa de ar que está bem pequenininha vocês estão vendo ali ó olha lá ó bem pequenininha a bolsa de ar e vamos ver esse daqui não está desenvolvendo provavelmente esse daqui nem estava fértil então o primeiro ovo começou a desenvolver e depois parou olha só a diferença vocês estão vendo e dois estão férteis vocês viram só temos ali 50% na taxa de fertilidade dessa ovoscopia mas algo me chamou atenção a câmara de ar estava muito pequena quando nós fizemos as primeiras ovoscopia estava exatamente assim nós diminuímos um pouco a umidade e as câmara de ar dos ovos aumentou durante o tempo agora por desencargo de consciência vamos fazer uma ovoscopia rápida nos primeiros ovos que nós colocamos que são de ganso africano pardo para ver se está tudo certo e nos ovos de ganso da ganso buff que nós colocamos depois de um tempo só para acompanhar como que está a bolsa de ar e ver se estamos no caminho certo pessoal ovo de ganso africano pardo os primeiros que irão nascer se Deus quiser se Deus quiser vamos ver aqui olha só a bolsa já está maior daquele jeito pessoal vamos acompanhar nos próximos dias aí não vou mexer na umidade vou deixar em 60% olha só dá para ver que o embrião está se mexendo estou confiante que vai dar certo pessoal olha olha aqui no cantinho aqui ó bem aqui nessa parte olha lá ó está dando para ver gente isso arrepia o milagre da vida bem aqui ó maravilhos africanos não fazem todos tá bom pessoal só para a gente ter um parâmetro pegamos o primeiro aqui se o primeiro estiver desenvolvendo já é um bom indicador vamos ver se aqui aqui ó está mexendo bem aqui também olha lá está mais sutil mas está dando para ver se mexendo ó aqui está se mexendo mais está vendo aqui ó bem nesse cantinho também então maravilha pessoal está tudo indo nos caminhos e esse ano o projeto buff vem com fé em Deus olha só está tudo marcadinho aqui graças a Deus tanto os africanos pardo quanto os buff estão em pleno desenvolvimento mas deu para ver que ficou uma pulga atrás da orelha olha só vamos raciocinar juntos quando nós colocamos a primeira leva de ovos na chocadeira e fizemos a primeira ovoscopia umidade estava em 65% e a bolsa de ar estava bem pequenininha vocês lembram disso nós aumentamos a diminuímos a umidade e a bolsa de ar aumentou e foi o que nós constatamos agora nessa última ovoscopia dos ovos mais velhos beleza só que a primeira leva a primeira ovoscopia com os ovos os ovos mais novos a bolsa de ar estava bem pequenininha pessoal sendo que a umidade é a mesma será que nos primeiros dias é natural ela ficar dessa forma eu confesso que eu não sei se você aí do outro lado souber comenta aqui embaixo para a gente fazer aquela troca de experiência vamos aprender juntos e vamos se atentar daqui para frente para ver se realmente faz algum sentido ou não vamos a fundo na embriologia do desenvolvimento dos ovos e é isso pessoal ovoscopia lá em 50% agora tem a pata parecida que nós já vamos subir lá só que antes eu vou dar uma passagem ali no mustang que ele puxou o coxinho dele para dentro do lago e preciso repor a comida dele ah mustang seu cara de lata olha onde foi parar pessoal um está lá na ponta e o outro está aqui na ponta e ele já está chegando será que ele vem pegar aqui na mão yes tanguinho aqui rapazinho vem aqui ó mustang nossa virou as costas olha a Atena continua lá atrás não quis vir não pessoal vamos pegar aqui vamos pescar vamos pescar eita grudou tudo acho que isso daqui a gente consegue puxar olha lá tem medo mas não tem vergonha agora vai dar certo eita meu deus do céu afundou o negócio que susto vem mais para cá vem mais para cá ih olha quem chegou ali olha lá ele já está se armando vai te atacar Evely vai te atacar para de recalque para de recalque olha isso ó vamos pegar aqui pessoal um porranguinho deles eu vou colocar mais afastado e vamos começar a trabalhar naquela questão de afastar um pouquinho o coxinho para que isso não volte a acontecer olha o tanto que esses bichos comem isso aqui só para tampar o buraquinho do dente olha ele vindo vamos deixar agora mais afastado aqui ó para incentivar ele sair do lago mas gente eu estou perdido onde eu ponho vou deixar aqui pronto aí a partir daqui eles vão se acostumando pronto vamos acompanhar daqui para frente se ele vai se afastar um pouquinho mais e olha só você está achando que vocês nasceram agora? ele está querendo te atacar ali ó lógico que não ele me adora olha lá ó ele me adora está todo armado lá é porque ele me adora você viu ontem né comeu até na minha mão precisa lembrar né olha só ela trouxe aqui para mim um flash para a gente fazer a ovoscopia como que vai estar a ovoscopia dá um palpite aí vai estar todos vivos todos bonitinhos não está fazendo bagunça balada do ovo não está tudo armadinho assim igual ele mesmo pronto vamos lá fazer ovoscopia e ver o que nos aguarda vamos subindo por aqui pessoal daí a gente já aproveita para atualizar algumas coisas inclusive a dança do Raulzão olha só o problema aqui com a lama graças a Deus não existe mais eita 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 obra a vez obra a vez vamos dar aquela espiadinha de leves nada mas beleza é assim mesmo pessoal um dia o nosso momento vai chegar aqui olha que cena linda olha os dois deitados com a barbelona ali esticada olha o tamanho da pinga pinga barulhento olha o pescocinho da Sandy lá atrás aqui como que as coisas olha só tem cisne mudando olha o tanto de pena já vou passar a peneira aqui nesse lago daqui a pouquinho aqui está tudo certo eita gente a cascavela está solta ali ó junto com o talizinho ontem eu deixei nossa cascavela solta ela já está bem acostumada aqui então eu não vi tranquilo e foi super de boa só que tem o porém na hora de dormir olha só ela se empuleira ali super normal para uma galinha e ganso é ganso geralmente eles não dormem empuleirado particularmente eu nunca vi já vi pato pato quando está grande tem as asas desenvolvidas eles conseguem subir se empuleirar agora ganso ó não dá ele dorme ela dorme ali embaixo e a cascavela lá em cima nós colocamos a palha no ninho do cisne negro ontem ali naquela região a bela puxou todo o cantelado no lago fez a maior bagunça do mundo o que que eu fiz? eu peguei e coloquei ali de baixo para a gente testar ela já puxou tudo e colocou ali fora bom vamos deixar eles seguirem o rumo ver o que que vai dar você não vai querer fazer um ninho no meio do lago não bom gente nisso a gente não pode duvidar de nada vamos lá agora porque chegou a hora tum 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 oh talismã olha lá vamos chegar lá para a ovoscopia olha só os patinhos estão aqui os emusões olha os pavões empuleirados ali uma fêmea dorme aqui junto com ele e a outra dorme ali no cantinho ah uma pavoa desceu não sei porque cadê o galo brabo o galo tá lá bom pessoal tá bem escurinho então é tranquilo para a gente fazer a ovoscopia olha só ela tá aqui ó vocês estão vendo? já separei aqui olha só os ovinhos estão aqui são cinco no total vamos ver se a Evely tem razão hein todos se mexendo vamos ver o primeiro olha que incrível pessoal ae aparecida por favor não desista agora vai dar certo vamos ver você com um monte de gancinho ó já vou colocar o primeiro ela tá bem brava levei uma bicada primeiro ok vamos ver pro segundo ae olha lá pessoal olha se mexendo esse aqui tá dando pra ver direitinho massa demais pronto já coloquei o segundo ai tomei outra bicada vou pegar aqui o terceiro vamos lá gente vamos lá o terceiro uau uau superamos a expectativa já hein ó terceiro ok bem que a Evely falou tá se mexendo muito ah vamos ver a bolsa de ar olha só uma observação importante a bolsa de ar tá bem parecida com os ovos da chocadeira não sei se a princípio a umidade interfere pessoal porque poxa tá na pata aqui a pata tem a umidade perfeita olha olha isso maravilha três né vamos lá pegar esse aqui quatro ah quase gente esse daqui infelizmente não 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 tá fértil vou deixar ele ali no cantinho já vamos tirar e o último mas não menos importante poxa vida olha isso pessoal infelizmente dois não estavam férteis mas em contrapartida temos três ali ó sabemos que pouco com Deus é muito cadê ela gente? não tá focando tá muito escura vamos ver se ela cobriu direitinho vai lá já tá cobrindo tá vendo? aqui desse lado tem mais dois ovinhos vamos ver aqui aqui não tem nada cadê gente? ah tá ali ah olha vocês estão vendo ali o que eu tô vendo? cadê? cadê? foca, foca olha lá olha lá gente o que que vocês acham que é isso daqui? comenta aqui embaixo vamos ver se vocês estão afiados assim pra saber o que que é só de bater o olho nessa cáscara meio diferente vocês viram só? uma grande surpresa ali no final e é isso família eu achei que não ia conseguir gravar o... ai meu Deus do céu jurava que era o galo que já ia sair correndo e ia embora achei que não ia conseguir gravar o vlog hoje mas na maior correria do mundo consegui compartilhar mais essa experiência com vocês a ovoscopia não é o 100% que a gente sempre espera mas é um resultado muito satisfatório tenho certeza que daqui a pouco terá um monte de gansinho correndo pra lá e pra cá sincerão meu brother mais uma vez muito obrigado e é nesse clima de presente de gansinho chegando que eu vou me despedindo de vocês obrigado por terem acompanhado um beijo um abraço bem apertado deixa o likezão pra fortalecer e ó até qualquer hora viu tchau 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 tchau